Iniciando a comparação, o Moto G24 é um smartphone com internet 4G dual-chip Wi-Fi rápido com 16,3 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi 12 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 199 gramas. Na parte da frente, o G24 tem tela infinita de 6,6 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi 12, temos display infinito de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora na parte traseira do G24, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi 12 traz câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G24 foi lançado com o sistema Android 14 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi 12 veio com Android 13 e processador octa-core ligado com 4 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G24 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi 12 conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G24 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Redmi 12 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o G24 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi 12 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí E aí E aí